Imagine vocês se no dia 30 de dezembro de 22 eu não tivesse saído do Brasil. Ainda tá alto, pode diminuir. Com o 8 de janeiro acontecendo, onde estaria uma hora dessa? No seu lugar, na prisão. Eu não sabia o que ia acontecer, mas pressentia que algo de errado estava por vir. Aí é o outro... É, Fogo, não. Rapaz, a gente padece um problema no Brasil, que é um excesso de filha da puta, você tá entendendo? É muito picareta, é muito picareta. Ah, ele pressentia. Ele pressentia, Jota. O que você acha? Ele já tinha um pressentimento vago. Tu sabe, Ricardo, que às vezes eu acho que até é de forma injusta. Eu sou acusado nesse momento. Ah, o Jota é bolsonarista. Às vezes tem esse tipo de comentário extremamente injusto com a minha pessoa. E tu sabe que, na minha opinião, não é cartão de vacina, não é joia, não é importunação de baleia, não é valdaçaí, não é golpe de Estado. Na minha opinião, são esses tipos de vídeo, esses tipos de materiais que realmente podem gerar um grande problema na identificação com o bolsonarismo. Porque quando o Bolsonaro promete, na minha opinião, o que faz de um cara ser bolsonarista? Não é o governo, não é o legado do governo, não é a projeção política, eventualmente, a linha sucessória do Bolsonaro, ainda que claramente seja muito melhor do que a linha sucessória do PT. Mas, não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista de capacidade de gerar frutos. Tereza, Cristina, Tarcísio, Zema, enfim. No campo da direita, tá muito melhor estruturado do que o da esquerda. Mas, é esse tipo de vídeo. Porque o que faz o bolsonarista ser bolsonarista? Na minha opinião, é testosterona. Na minha opinião, quando o cara vai pro caminhão e fala, eu só saio da presidência preso, morto, ou... Tinha outro, qual era o outro? Era um treço. Preso, morto, ou... Não... Tinha outro que ele falava, enfim. Tinha outro que ele falou no discurso do caminhão. Preso, morto, ou outra coisa. Alguém lembrar no chat, fala aí. E ele assume depois e faz discursos do tipo, ah, vão indo na frente, eu vou depois. Né, depois ele fala, olha, eu fui obrigado a sair do país porque senão eu seria preso. Tá, mas tu prometeu que tu seria preso? E eu acho que esse vídeo pega no bolsonarista. Esse tipo de material, de saber, poxa vida, tu não seria preso pela gente. E agora tu tá falando que tu saiu do país deixando a minha tia no acampamento tomando chuva pra tu não seres preso, algo que tu falou que faria pelo Brasil? Eu, se eu fosse bolsonarista, esse tipo de material me incomodaria. Eu concordo absolutamente. E assim, vou dizer, os bolsonaristas que eu conheci, amigos meus pessoais da Bahia, mais true, soba, talota lá, mão direita, eles hoje todos chamam o Bolsonaro de frouxonaro. Inclusive tem um que se tornou famoso, famoso agora grande, que é o Renato Trezoitão. Vocês devem conhecer o Renato Trezoitão, conheci pessoalmente, já falei aqui várias vezes. E ele, não confio pro Bolsonaro, mas ele é um camundi de muito à direita mesmo, ele tá indo lá, né? E ele apoiou o Bolsonaro, fez campanha, não sei se fez campanha pro Bolsonaro, mas eu acho que fez sim, apoia o impeachment e tal. E ele fala isso. E outros como ele falam algo semelhante. O que aconteceu, o próprio governo e essas declarações, é tipo, pô, o cara tá se mostrando um covarde. Ele se... Covarde e desleal com a sua própria base. Porque não é que ele mandou todo mundo ficar quieto. Sabe? Porque isso é só um covarde. O cara é só um covarde. Ah, vamos todos nos defender. Não. Ele foi um covarde malicioso. Covarde perverso. Porque era, eu me defendo enquanto eu empurro os outros na frente. Então o cara, literalmente, usou os outros de escudo político. Ele fez isso com vários aliados. Ele fez isso com as pessoas do Rio de Janeiro. As pessoas foram presos, um monte de velho preso. E o cara realmente usou essas pessoas todas. Então, assim, a trajetória toda desse cara é usar pessoas, usar pessoas para beneficiar única e exclusivamente a família dele. Então o cara acha, assim, que toda direita brasileira deve servir a família dele. É isso que ele acha, no fim das contas. E talvez se alguém perguntar, ele não tenha, talvez, nem consciência disso. Não é aquele, ah, eu acho que sim, ro ro ro, sou maquia velho. Porque talvez ele não tenha nem consciência disso. Talvez ele acredite que ele fez o que dava. Pô, fez o que dava, enfrentei aí o sistema. Atrasei o PT, vou dar prazer. Atrasei, o sistema falou de fazer tudo contra mim. E eu, pô, vocês queriam o que mais? Que eu fosse preso? Essa é a mentalidade do cara. Obviamente, esse cara é um fantoche. Isso é uma figura de isopor. Não é uma figura real, entendeu? Mas eu fico feliz com isso. Eu fico feliz porque eu acho que se fosse uma figura real, talvez a gente tivesse um golpe exitoso no Brasil. Talvez uma pessoa, dado o quanto que certos setores do Exército entraram, não foi todo mundo e tal, mas também assim, ele não trabalhou a fundo nas Forças Armadas, porque esse cara é incapaz de trabalhar a fundo em qualquer coisa. A família dele também. Então, talvez, se ele realmente quisesse fazer alguma coisa, talvez ele tivesse conseguido. Então, num certo sentido, ele ser uma figura de plástico é bom. É bom. Porque teve toda aquela gritaria, mas as coisas prosseguiram. Ele disse que ia metralhar petista. Ele não metralhou ninguém. Ele disse que ia fazer acontecer. Não fez e aconteceu. Então, assim, passou. Passou. Espero apenas que, em algum momento, esses coitados, esses patriotas, abram seus olhos, porque eles ainda estão hipnotizados pelo carisma do Bolsonaro, e vejam essas coisas e percebam que esse cara foi uma mentira. Mas talvez só seja possível que isso aconteça quando surja um outro cara no lugar do Bolsonaro. Ah, eu concordo com o tio. Era isso que eu ia dizer. O que é triste. Porque aí, a gente vai, assim, de Bolsonaro em Bolsonaro. Onde é que a gente chega de Bolsonaro em Bolsonaro? Esperemos que seja um cara lúcido como o Tarcísio, e que no futuro ganhe, que faça um governo ok, e alguma pessoa desse tipo. Ah, eu acho bem difícil. Eu também acho difícil, mas vamos torcer para a sorte. Pablo Marçal, uma semana, acho que tinha mais esse potencial do que...